Música 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 Olá professora Por favor, façam a tarea para hoje. Professora? Ah, eu me sinto. Hice a tarea. Lo hice, mas não posso buscar. Sim, claro que sim, que fiz a tarea. É só a terceira vez que me fiz isso. Sei que parece estranho, mas é verdade, professora, não posso buscar. Não me importa o que você está. O que você está trabalhando? E isso quer dizer que a classe não tinha importância para você. Deberia sair. Mas professora... Não, é tudo. Saia agora. Não é justo. Então, trabalhei muito a minha tarea e a professora não me creia que a minha tarea simplesmente desapareceu. Eu sei que não sou louca. 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 E eu vi um fantôme. Eu vi um fantôme. Eu vi um fantôme. E algo me empurrou do meu caminhão e me caí e me desmaié. E quando me desperté, minha tarea já não estaria. Eu vi um fantôme. E aí, eu vi um fantôme. para amanhã. É muito largo e muito importante. Eu soube! Eu soube que existia! Dá-me minha tareia! Professora? Você é o fantasma? Sim, eu sou. Por que você toma nossas tareias? Porque eu sou muito perigosa para correr assim. É muito legal. E aí E aí E aí E aí E aí